Olha o Zaro aí cara, tá animado pro Battle, só se for o 55 Battle do Zaro, olha o Zaro aí levando as informações pra EA, tá pensando que ele não leva as informações pra EA não? EA é só Fifa, não, o último Star Wars da EA ficou maneiro, foi surpreendente que é Star Wars, Star Wars foi maneiro, o Takes Two é interessante, só achei idiota a câmera dividida, fiquei com dor de cabeça jogando aquela porra, aí eu falei em ordem e foi bem maneiro, porra Zaro, não Zaro, não acredito que você tá jogando aquele jogo de quem mata, Tu tá me zoando Zaro, não é possível cara, tô me zoando, porra caralho que jogo filha da puta cara, só EA mesmo, caralho era só o que me faltava o jogo do Zaro, sabe o que seria melhor Zaro? Olha só a ideia, em vez de ter esse jogo de queimada, bota um jogo de racha, vocês jogavam racha quando era pequeno? Racha é assim, solta a bola no campo, né, e os caras, é um dando porrada no outro cara, quem pegar na bola pode tomar porrada, caralho era muito maneiro, podia botar essa porra no Fifa cara, Aí faz tipo um last man stand, entendeu, o último que se machucar ganha, né, podia fazer essa porra cara, ia ficar maneiro, modo racha, caralho eu brincava muito dessa porra quando era pequeno, cara, porrada lambia, a gente ficava jogando bola há muito tempo, aí quando ninguém aguentava mais jogar bola, que a parada já tava ficando encebada, pelada, aí a gente gritava é o racha, mas a porrada comia, Porra, era muito bom, cara, é, Battle Royale de porrada de futebol, é, aí tem jogadores que são mais pica, aí o Bryce vai ficar tirando lá, porra, com quem que eu vou jogar agora esse game, esse FIFA, aí tem uma merdinha, tirei o Pepe, aí vou de Pepe ou vou de Sérgio Ramos, ou vou de Paulo a Paulo não desmaio, porra, ia ser maneiro, né, pegar o jogador mais ruim, Felipe Melo, né, Sujão, mané, Fagner, Fagner, soltando o cotovelo, caralho, ia ser muito bom esse modo, cara, ia ser muito bom esse modo, Diguinho, porra, Diguinho Playson, mané, ia ter só os, só os, 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 os Legend, né, Diguinho Playson, Redondo também, que soltava o cotovelo, Puyol, Guina Azul, caralho, ia ser muito bom, mané, Cossito, Simeone, Ler, Diego Costa, só a Marginal, só a Marginal, cafezinho, lembra, cafezinho, caralho, ia ser muito bom, Edmundo, Edmundo Animal, cara, Mancusso, lembra do Mancusso também, Beto Cachaça, porra, ia ser muito bom, mané, ia ser muito bom essa porra, Gattuso, Materazzi, eu jogaria, porra, eu também jogaria, quem não jogaria esse modo, caralho, quem não jogaria essa porra, ia ser foda, cara, ia ser foda, mas manda o Zara passar pra frente esse projeto aí, ó, o Zara não passou nem pra frente o projeto do futebol do Rei da Praia, porra, o Rei da Praia ia ser pica, se tivesse, né, estreando, Felipe, Felipe do Vasco, Renato Gaúcho, Eddie Johnson, Romário, né, esse ia ser foda do, o Rei da Praia, Juno Baiano, Ronaldinho, é capaz, é capaz da EA botar o Fute Mesa, caraca, não tem nada mais idiota que Fute Mesa, cara, é tão idiota a Fute Mesa, toda pelada que você vai hoje em dia, toda pelada que você vai, os caras botam uma mesa, aí uma mesa, aquela mesa de boteco, aí fica jogando essa porra, só que os caras não conseguem jogar, porque aquela mesa é tão estúpida, que a bola nem quica, ali você nem consegue acertar a mesa também, porque a mesa é desse tamaninho, aí os caras ficam tentando jogar aquela porra e não conseguem, é uma desgraça aquilo ali, não, acho uma merda, a Fute Mesa é idiota, idiota, a Fute Mesa é idiota, tinha que ser um, o Fute Tênis era maneiro, né, Fute Tênis era maneiro, e também o Fute Vôlei, só isso, quem criou o Fute Mesa? Foi o Neymar, né, foi o Esporte Interativo, foi o Fred desimpedido que criou essa merda, cara, eu joguei o Fute Tênis lá na Alemanha, não vou mentir, porra, eu jogava direto o Fute Tênis quando era pequeno, a gente botava a, os caras jogavam o Vôlei lá, aí deixava a rede no chão, né, a gente abaixava a mesa, a rede e jogava Fute Tênis, era muito bom jogar aquela porra, nunca vi um jogo de futebol de areia, é, futebol de areia seria interessante também, cara, eu acho que, eu acho que seria o, é, teve esse, esse Fifa aí, pô, foda de, 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 eu odeio essa porra de misturar futebol com o Faveli, esse cara, aí os caras misturam essa porra, o que, que é uma porra que me tira do sério, tu vai jogar bola parece um filho da puta de bermuda, tu fala, porra, tu vai pro shopping, cara, de bermuda, sem chinelo, e outra porra, time de camisa, sem camisa, com os caras diferentes, com camisa diferente, pra jogar bola tem que ter no mínimo colete, aí o Fifa bota aquela porra daqueles bonecos tudo coloridos, eu não sei nem quem é quem naquela porra, um maluco descalço na favela, aí tem o Lucaneta dando, dando caneta em favelado, eu podia tá fazendo essa porra, igual o Lucaneta, ficou milionário dando caneta em favelado, humilhando favelado, né, porque sempre teve esse estigma, né, que favelado joga bola pra caralho, aí o Lucaneta vai lá e humilha os favelados, dá caneta no favelado, foda, né, vai lá humilhar o cara naquilo que os caras sabem fazer de melhor, é, eu, eu, eu não gosto dessas porra, assim, mas se a EA fizesse um jogo, se propusesse a fazer um jogo de futsal, não é pegar o Fifa do campo e botar na quadra, não, fazer o jogo de futsal mesmo, aí seria maneiro, porra, seria maneiríssimo, cara, seria maneiríssimo, dá pra fazer, futsalzinho, porra, a EA é foda, cara, a EA bota uma quadra de futebol em cima da montanha, parece até as fases do Tekken, do Street Fighter, tá ligado? Ó, uma fase em cima da montanha, uma fase na Tailândia, em frente daquela estátua lá do Bison, porra, na cachoeira do Ryu, igual Forza, é, no dia que você vier aqui em Vancouver, eu vou te convidar pro futebolzinho lá na quadra fechada do estúdio, porra, esses caras jogam futebol no Canadá, cara, o Zara deve ser pica lá no Canadá, caralho, olha que porra, o Zara não tem nem cacuete de que joga bola, mas pra cima dos caras ele deve pedalar e o caralho, os caras tudo duro da EA, porra, é um maluco igual o BRKS duplo, joga bola de, com aquela roupinha aqui, com suéter, porra, imagina o Zara lá, deve ser o cara, filho, pedala, dá balãozinho, dá caneta nos caras, igual o Lucaneta, imagina como é que ele, imagina como é que os caras devem ficar quando os caras contam a história do Lucaneta, porra, tem um maluco no Brasil, mano, que caralho, vou falar pra vocês, os caras da EA, tudo brancão lá, 1,90m, e tá igual o Pedro, parece os atacantes da Hungria, um maluco da caneta em favelado, maluco é foda, eu achava isso, daí fui jogar o primeiro, tinha três caras que saíram da seleção nacional, pô, mas seleção nacional do Canadá, não é nem profissional essa porra, quando eu era mais novo, quando eu era mais novo, o meu pai passou numa porra de um concurso que teve interno da aeronáutica, e a gente ia morar dois anos nos Estados Unidos, aí eu fiquei pensando assim, caralho, mano, eu tinha na época 16 anos, eu falei assim, caralho, maluco, vou jogar no Chicago Fire, mano, eu queria jogar no Chicago Fire por causa do Stoichkov, eu falei assim, caralho, já pensou se eu chegar lá, porra, poder jogar com os caras, os caras devem ser tudo ruim, maluco, porra, de El Salvador, é, lá nos Estados Unidos os caras contratam o maluco de El Salvador, tá ligado, do Panamá, tá por fora da geração canadense, com Alfonso Davies e Jonathan Davies, porra, os caras nem profissionalizaram o futebol ainda, Davies, não pode nem pra Copa, nem federação, não é, nem filia, não pode nem ter no FIFA, mano, mas o FIFA tinha Canadá antigamente, antigamente o FIFA tinha Canadá, ídolo do Chicago Fire, já pensou? É, mas hoje eu não estaria aqui, provavelmente, fazendo live, hoje eu não teria mil primes aí, mil duzentos primes, pô, mas eu tinha a maior vontade assim de, mas eu acho, eu acho que deve ser meio foda, porque o Zaro não pode falar dessas porças, senão o negro demite o Zaro, mas um dia que o Zaro sair da EA, espero que ele não saia da EA, mas se um dia o Zaro sair da EA, o Zaro podia escrever o livro negro da EA, né, né, todas as ideias que ele deu e a EA e não colocou em prática, porque eu imagino que deve ser assim, cara, os caras cheio de ideia, mané, cheio de porra, maluco, com as melhores ideias, aí os caras, não, 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 não fazer não, fazer essa porra não, minha família tem fome, eu fico imaginando assim, porra, no lugar que eu trabalhava, eu não conseguia comprar nenhum mouse, cara, e quando o nego comprava, não era o que tu pediu, tá ligado, era o pior de todos, eram as porra dos mouse que tinha, que o maluco tinha uma, o maluco do departamento de compras, ele fez uma loja de informática, né, ele achava que a gente não sabia que a loja era dele, mas tipo assim, tu chegava lá e pedia o mouse da Logitech, não, eu pedi o mouse da Logitech, que tem 3 anos de garantia, aí ele comprava um da Multilaser, aí tu ia ir na loja dele, né, por 3 vezes o preço do mouse da Logitech, porra, era uma foda, cara, imagina como é que deve ser tu mudar o Fifa, porra, quero mudar o Fifa, essa é a coisa mais difícil do mundo, cara, tu não deve conseguir o máximo que tu consegue, enfiar a Anitta ali no game, é o máximo, o cara fala assim, não, porra, não, melhorar o jogo não, mas se tu quiser botar alguém aí, um brasileiro aí, um Fred dos Impedidos, é, bota o Fred, que é só tu botar o boneco ali, pega o modelo do Javi Martínez e bota a cabeça do Fred, do Desimpedidos, tá pronto o boneco, não tem diferença nenhuma. É, se botar o Casimito lá no jogo, ele vai ser magro, porque só tem boneco magro, o corpo é um só, vai ficar com a cara gorda, mó carão gordo, de óculos e o corpo magrinho, só muda a skin da cabeça e a cor da pele, é.